Música Camina Senhor, camina sem ele bastão, pode caminar adonde está lá a senhora Não dá-lhe bastão Senhor, não camina sem ele bastão Sente dolores? Já está sanado Está caminando Está caminando, graças a Deus Estava com dolor adonde? Tenia uma pressão muito grande e muito dolor de coluna E agora? Não tenho nada Agate aí Senhor, agate Não fazia isso? Salta, salta Agate de novo Vuela agora, vuela Saliu o dolor Diga, graças a Deus Porque está chorando? A mim me faltava o ar, querido Não respirava? Não podia respirar Ele não pode respirar porque tem problema do pulmão, não funciona O pulmão dele não funciona Não funcionava Porque agora já está funcionando Amém Amém Corre 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 Camina Hace o que não fazia Tenia Pode caminar O pulmão não funcionava E correu uma quadra Cosa que ele não caminava nem meia quadra Está caminando? Sim, correu com a cinta e disse Se deu um milagro porque ele faz muito tempo que não podia caminar Nem me deu passo que já faltava o ar Diga graças a Deus Amém 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 Obrigado.